Provai e vede. História de hoje. Gesto inesperado. Olá, eu sou a professora Márcia Rouco, professora de matemática do Colégio Adventista da Cidade Nova e do Colégio Adventista Paul Bernard. E hoje eu venho contar a minha história. Tudo aconteceu no ano de 2020. Eu estava deitada com meu filho e eu pensei, esse ano de 2020 eu vou completar 12 anos de casada e eu ainda não tenho uma casa própria. Então resolvi conversar com o Senhor e eu perguntei a ele, Senhor, se eu sou dizimista, pactuante e oportante, porque eu ainda não tenho uma casa própria. Não que eu esteja cobrando do Senhor, mas eu tenho esse grande desejo no meu coração de ter a minha própria casa. Então adormeci e passou-se um tempo, a pandemia veio. Logo em março a pandemia chegou e aí eu pensei, poxa, esse meu sonho de ter a casa própria vai demorar um pouco mais. Porque agora eu tinha decidido trabalhar um pouco mais e o meu esposo também, para que nós pudéssemos juntar dinheiro para comprar essa casa. Ok. E só o que eu não sabia era que o Senhor já estava providenciando. A pandemia chegou, nós começamos a trabalhar bastante, mais um sistema de EAD e eu esqueci totalmente desse meu sonho. Um belo dia, eu estava conversando com uma amiga por mensagem e ela dizia que a grande dificuldade que ela estava tendo. Que dificuldade era essa? Ela tem uma casa, tinha uma casa aqui em Manaus, porque ela morava, mora no interior. Então, todos os inquilinos, né, que alugavam a sua casa, quando saiu deixavam sempre um prejuízo. E aí eu fiz uma pergunta a ela. Amiga, você não quer me vender a sua casa? Para mim, eu compro. E para a surpresa dela, ela respondeu assim, nossa, eu não sabia que você tinha dinheiro. E eu disse, mas eu não tenho dinheiro, mas eu tenho uma proposta a fazer para você. Se você quiser, eu posso comprar a sua casa, mas parcelado, né? E aí ela ficou sensativa e ela disse que ia me dar uma resposta no outro dia. Mas essa resposta durou assim, mais ou menos uns 5, 6 dias, quando ela resolveu me procurar. E ela disse para mim assim, olha amiga, eu vou fazer essa proposta com você. E aí eu fiquei, nossa, foi assim uma emoção muito grande. E até hoje, eu não sei aonde foi que eu tive essa audácia de fazer essa pergunta a ela, né, essa proposta. Mas, como eu falei, mal eu sabia que o Senhor já estava providenciando o fim. Em outubro deste ano, vai completar um ano, que o Senhor realizou um grande desejo do meu coração, que é ter a minha casa própria. Através de um gesto inesperado, Ele me honrou. E Ele pode honrar você também. Se esperar algo em troca, vale a pena ser fiel a Deus. Provai e veja. Em reconhecimento e gratidão a Cristo por tudo que Ele é, entregamos os dízimos e ofertas como parte da nossa adoração. Legenda Adriana Zanotto